Música As comissões de saneamento ambiental e de governança da região metropolitana querem se reunir com prefeitos dos 21 municípios do Rio que integram o bloco 3 da CEDAI para entender se o documento elaborado para o leilão está de acordo com os interesses dos moradores da região A informação foi confirmada durante a audiência pública conjunta nesta quinta-feira O edital da nova concessão do bloco 3 prevê um investimento de 3 bilhões e 500 milhões de reais para os próximos 11 anos, sendo 1 bilhão dedicado à Zona Oeste do Rio o que representaria 350 milhões por ano para a região que atende quase 2 mil pessoas Para o deputado Luiz Paulo, um dos principais entraves da concessão está na falta de capacidade da agência que regula o setor, a Agenersa, em fiscalizar Quem regula todos esses contratos de concessão é a agência reguladora, a Agenersa E não tomou nenhuma providência em relação à Agenersa porque o concurso público ainda não foi feito para equipar a Agenersa com quadros qualificados e concursados Não mudou a legislação para a escolha dos conselheiros apesar de ter uma lei que caiu na justiça produzida pelo parlamento que acaba com as indicações políticas Então você vai comentar contratos de concessões com uma agência absolutamente desequipada para tal Durante o encontro, o representante da Casa Civil disse que o contrato de concessão incluindo todos os blocos, especifica um valor de 2 bilhões e 900 milhões de reais em 9 anos em obras de infraestrutura para reduzir a carga de poluentes na Baía de Guanabara e na bacia do Rio Guandu e garantiu ainda que os trabalhadores da CEDAI não serão prejudicados Após reuniões com a CEDAI, após reuniões que aconteceram na Casa Civil com os presidentes dos sindicatos e defenderam de maneira efusiva, firme, vista essa questão foi que foi pensado e inserido dentro do processo em contrato o processo de outplacement no qual a CEDAI é obrigada a fazer todo um histórico dos últimos 3 anos de todos os funcionários que ela tem os empregados que ela tem daquela região onde havia concessão ou de todos eles e a empresa concessionária ela tem de buscar dentro desse banco os funcionários para fazer o seu quadro Para o promotor de justiça, Alexandre Mota o novo contrato de concessão não deixa claro os planos de investimentos dos municípios que serão atendidos pelo Bloco 3 da CEDAI A lei 11.445 da Política Nacional de Saneamento ela diz que o plano de investimento da concessionária observará os planos municipais de saneamento e no nosso caso, na região metropolitana assim como nesses municípios fora da região metropolitana que fazem parte do Bloco 3 a gente não tem uma definição muito clara de diretrizes das áreas que serão prioritárias então, até diante de nossos questionamentos numa audiência pública desse Bloco 3 sobre o grau de vinculação do planejamento dos planos municipais de saneamento sejam eles locais ou metropolitanos à luz das concessões a resposta foi que eles são nortes, são referências a gente quis trazer hoje essa importante reflexão do grau de vinculação que a lei impõe Então, deve haver sim uma observância obrigatória não no detalhe, mas numa escala que a gente gostaria que ficasse claro já pelos representantes desse processo de concessão A deputada Lucinha, presidente da comissão quer se reunir com prefeitos dos 21 municípios que fazem parte do Bloco 3 da CEDAI para entender se o edital está de acordo com as necessidades da população Tem municípios que sequer têm rede de tratamento de esgoto Então, o investimento em cada município é diferenciado Então, nós queremos saber o que está dentro do Bloco 3 para cada município Foi muito falado aqui a questão das metas Se não estabelecer as metas se não cumprir as metas não vai ter investimento Olha, para se cumprir as metas você tem que ter primeiro o que? Um planejamento, um projeto da área de cada município desse Aonde o problema é mais grave em relação à questão da universalização da água e também da questão da rede de coleta de esgoto Me parece que por prudência e considerando o retrospecto muito negativo do Rio de Janeiro em processo de privatização nas mais diferentes áreas eu acho que nunca é demais prudência e canja de galinha Por isso, eu sou contra a privatização da CEDAI e nesse caso, em relação ao Bloco 3 acho que o edital não está maduro para ser objeto de um certame dia 29 é o nosso apelo e ao mesmo tempo voltar à carga aqui na Assembleia O tema da CEDAI é um dos temas de mais elevado interesse público no Rio de Janeiro Merece ser objeto de uma CPI Nós vamos lutar por isso novamente